Música E aí galera, aqui é o FB e trazendo mais um jogo pra vocês, é um compilado deles né Estamos aqui com Mario All Stars, muita gente me pediu Mario, só que eu queria fazer que nem Sony Mas, como muita gente me pediu, vou fazer alguma gameplay pelo menos de um dos jogos do Mario Então vamos aqui, primeiro temos o Mario 1 né, versão de Super Nintendo Mario Lost Levels, que seria o Mario 2 O Mario 2, que é a cópia de um outro jogo japonês O Mario 3 e o Super Mario World, porque tem o Super Mario All Stars sem esse Mario World Esse aqui é o jogo mais completo do Super Nintendo em questões de Mario né E vamos começar aqui, o Mario 1 Vamos lá É eu, o Mario Nossa, é o Gumball, vem, vem, vem O famoso cogumelo né Aqui nós vamos Mario, vocês já sabem, pula, mata os inimigos, pegam plantas doidonas como o cogumelo, plantas de fogo né Nossa, toma, trouxa Aê, agora eu tô com bola de fogo Hein? Trouxa, aê, beleza? Vamos lá De marido não tem segredo, né? Qual a pessoa nesta terra que não conhece o Mario? E essa é a versão do Super Nintendo É a mesma que lançou pro Nintendinho, só que uma versão melhorada pro Super Nintendo A primeira fase é bico E eu ainda tô com a flor de fogo, então tá tranquilo Ah, pessoal, ai, quase! Nossa, por pouco, hein? Ah, pessoal, eu não vou ligar muito pra cano, não Eu vou andar direto, viu? Opa, vamos ver Ah, droga, não vou conseguir Tudo bem? Eu não vou conseguir o ponto máximo Porque eu nunca fui bom neles Here we go! Aê, dominamos mais um castelo Vamos entrar Ó, chegando escurão Ah, e vocês viram que eu cortei o negócio da fase Pro jogo ficar mais dinâmico E como se o Mario estivesse indo direto nas fases Eu vou cortar os loads, beleza? Pra tentar deixar ele mais dinâmico Nossa, quanta moeda! Vamos entrar Vamos lá Nossa, eu tô fuzilando as tartarugas aqui Ah, eu vou por baixo mesmo E por cima não tem graça, né? É muito fácil E aí, trouxa! Ó, tem mais vindo Opa, cuidado Ah, droga, eu não consegui subir Ah, é aqui É, é aqui mesmo Beleza, bônus Vou quebrar os negócios aqui Pra vocês verem Opa, falta pouco Peraí, mais um Agora é só embaixo Embaixo é fácil Here we go! É, olha que da hora Beleza Vamos lá, agora Tem que dar uma cuidado Com esses carinha Vai, vai, vai Aí, consegui Beleza Uou, vamos lá Ué, você não vai lá por cima? Não, filho Aqui eu vou passar fase por fase É que a maioria Fazer um gameplay rápido Aí pro canal A maioria vai no coche caminhando em cima Pega um dos três canos E vai pro outro mundo Here we go! Aqui não Aqui a gente vai passar fase por fase Vamos lá E aí, matei os dois Vamos lá Nossa, eu achei que eu ia cair ali Vai, vai Passa aí As nuvens felizes ali no fundo Troxa E aí Nossa, que Mario sádico, hein Ficou esperando só pra matar a tartaruga Vamos lá Vamos ver se agora eu consigo Ih, não deu Vamos lá Caramba, e esse castelão? Agora a gente vai matar o Bowser Here we go! Ai, 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 ai Vai, vai O segredo desses castelos, pelo que eu lembro É você passar bem rapidinho Vai, ai, 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 ai Cuidado Ai, ai, vai, 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 vai Ai Espera Vai Ai, ai, quase Ai Que isso, cara Já tá querendo me matar assim? Ai, quase Droga, aproveita Vai, 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 vai Falou, trouxa Ei, rapaz Vamos salvar um Toad Obrigado, Mario Mas a princesa está em outro castelo Bom, pessoal Aquela frase ali é bem padrão Mamma mia Ih, caramba Ih, e agora? Ah, trouxa Achou que ia me pegar Nossa, aquela hora foi decisiva, hein Então, pessoal Ai, ai Ai, ai Quase Então, como eu estava tentando dizer É, aquela frase ficou muito famosa Você passa oito mundos Aquela famosa Here we go! Prazer Ih, Mario A princesa está em outro castelo Virou até um meme essa frase Nossa, sem zoeira Mas o Mario com essa roupinha aí Com a flor de fogo Não parece um pedreiro? Vem, vem Pode vir Tá armado Aê Beleza Sei lá, cara Ele não parece um pedreiro Alguém que vai fazer obra Sei lá Bom, vamos lá Opa, achei um cano Beleza Mais um bônus aqui Pra galera Vamos que vamos Nossa, quase Essa foi da hora Mas foi quase que eu caí ali Vamos lá Vamos lá Passa aí Passa Não vou matar todas as tartarugas da fase Uou Ih, não foi Vai Uou Foi Ih, droga Eu caí ali e não consegui pular Here we go! Bom, dominamos mais um castelo É, o Mario é o dominador de castelos Nossa A fase da água Ai, ai Droga Eu dei essas lunas Olha lá Olha esses peixinhos, cara Nossa Vai morrer tudo Aê, matei Nossa, eu matei um lá longe Sem ver Vamos lá Não, não, não Sai, sai, sai Droga Essas lulas são muito irritantes Caramba Eu tô fazendo uma limpa aqui na lagoa Ai, droga Me acertou Vai, vai, vai E essa lógica é incrível, né O Mario gospea e bola de fogo dentro d'água Tranquilo Lógica pra quê? Vamos lá Olha os peixinhos doidos pra me pegar Ai, ai Não, não Sai daqui Nossa, ele fica muito estranho dentro d'água Opa E passamos mais uma fase Vamos lá Uou Nossa Perfeito, hein Here we go! Mamma mia Corre Vamos, vamos, vamos Corre, corre Caramba, muito peixe tentando me pegar Ai, ai, ai Quase Vai, 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 vai Não para, garota Não para Ai, ai Quase Aê, cheguei no final Vamos lá Essas partes mais frenéticas São assim mesmo Here we go! Ih, caramba, o castelo Vamos lá Pegar o cogumelo Beleza, agora estou tranquilo Ai, ai, ai Quase Corre, garoto Aê, foi Vamos Ai, olha o fogo ali Quase Olha o quadro do boss Ali Ai, quase Calma, cara Eu chego aí Ai, aproveita Aê Vai para a bala Vamos lá E salvamos mais um toad Agora são dois Mas a princesa está em outro castelo Tá bom, cara Vamos lá Nossa, o que eu fiz ali? Nem eu acreditei Ai, quase Nossa, eu estou muito frenético nesse jogo Um, dois Ih, faltou um ali Ai, quase Nossa, foi de costa Mamma mia É, corre, corre Vai, vai Ih, não deu Aquela parte tem que ser Ai Droga Aquela parte tem que ser bem rápida Senão já era Vamos lá Ai Não, não, não Sai daqui Sai, sai Nossa, matei três, hein Vamos lá Estou indo muito bem Tartaruguinha Nossa Essa foi da hora, hein Cogumelo Beleza Vamos continuar Ai, quase Ai Essas partes aqui que eu odeio inimigo aqui nessa escadinha É terrível Vamos lá Aí Beleza Foi perfeito Here we go Vamos lá, Mario Vamos dominar mais um castelo Ah, beleza A chance perfeita Vai Nossa Que da hora Isso aqui Beleza Flor de fogo Nossa Tem como fazer um negócio certinho aqui Olha só Mad Sniper Mad Sniper Aí Aí Mais um Beleza Nossa Olha o Mad Sniper agora Here we go Vamos Vamos que vamos Corre, garoto Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Vai, 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 vai Nossa foi muito louco essa hein Dei uma de Mad Sniper e depois peguei e saí matando todo mundo Muito louco. Eu acho que eu matei quase todos os moços do jogo. Aqui nós vamos! Vamos lá, mais uma fase. Ai, cuidado. É que eu tenho o costume de tentar passar a fase bem rápido. Nossa, aquilo foi certeiro, hein? Não sei nem como eu fiz aquilo. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu detesto essas partes. Ai. Ai. Cuidado, Mário. Calma, cara. Falou. Aê. Toma. Estou matador hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Ai, droga. Aquelas partes de novo. Aê, foi. Quase foi perfeito, hein? Quase. Here we go. Vamos lá, pessoal. Vamos mais um mundo aí. O jogo é composto por oito mundos, né? Ai, ai. Ai, quase. É composto por oito mundos. Então, primeiro vídeo, quatro mundos. Segundo, mais quatro. Vamos lá. Here we go. Aê, espera agora. Mamma mia. Vai. Ai, abaixa. Vai, solta mais aí. Ai. Ai. Vai que dá. Vai que dá. Ai. Joga. Um helo eu morro, hein? Vamos, 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 vamos. Falou, trouxa. Aê. Mais um. Bom, pessoal. Eu sei que esse vídeo foi bem rápido, mas é isso. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E se não é inscrito, se inscreve aí pra ver mais esses vídeos maneiros, beleza? Obrigadão a todos que assistiram. E nos vemos na próxima. Falou!